Fala pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, com mais um vídeo na internet, só que dessa vez de me apresentar o Croms Alive. Bom, e como vocês estavam percebendo no episódio anterior, eu estava jogando aqui muitos jogos e eu estava falando uma coisa, a maioria dos meus filhos já crescendo e estão querendo casar. Então eu vou fazer um anel de casamento aqui, deixa eu mostrar o que fazer. É, tem que colocar liãs, tem que fazer aqui três em cada local, que você vem fazer um anel de noivado. Ah, peraí, são três? São seis. Hum, não. Deixa eu ver aqui. São seis, são seis. São seis. Ai, né? Seis, que é seis. Estou com esse negócio aqui, porque eu vou fazer um cemitério também, né, caso alguém morra. É, eu vou deixar essa porta modista aqui. Ai, ah não. Agora, se eu sair, hoje, né, eu acabei de ter essa porta. Não tinha dinheiro, não é só o nome de vocês. Tiramos aqui. Tiramos aqui. Sai aqui, agora. Passamos aqui. Ah, vai tomar de barulho, vai, 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 vai. Ah, tem um monte de coisa. Tá sacanagem, né, não tá enxergando a porta, né? Ah, eu enxer a porta. Pronto. Ah, minha filhinha. Ah, minha filhinha. Eu tenho cinco. Ah, o que eles estão fazendo? Então, é, vamos, eu vou colocar o desgatamento pra cada um deles. Ah, eles pararem de me encher o saco. Deixa eu ver. É, Nicklin, é... Você vai se casar com... Ah, ela quer se casar com Hunter, mas não. Você vai se casar com Mateus. Pronto. Ai, foi morto. Pronto. Agora eu perdi Mateus. Não tem mais filho. Aqui fala, filho, Mateus. Ah, a gente pode dar tarefas. Ai, meu Deus, ganhou. Só que não é mais do que eu venho para mim ainda. Tá. É... Andra. Você vai se casar com essa Lorelinda chamada Silvia. Silvia. Aí. Vou lutar. Pronto. Se casar. Se casar com o que? Se casar com a Silvia. Se casar daqui. Vem, 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 deixa eu tirar. Tá bugado. Casado com o filho. Eu sou o Sinem. Parar de me seguir. 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 Pode ir. Você vai agora se casar. Ah, eu esqueci de me colocar para se casar com a Ana. Não, Ana, volta aqui. Ai, mate de novo, seu querido. Ana, volta aqui. Eu declaro. Pronto. Meus filhos se casaram. E agora para decidir suas casas. Claro, porque eles não vão mais morar nas minhas. Cadê a Ana, Ana, Ferreira? Ah, ele vai morar na casa do Ferreira. No que vai? É, eu só preciso achar a Ana. Ah, Silvia aqui. Silvia. E duas, né? Mentira. Peraí. É Alexa e o Tom. Entendeu? Bem, filho. Essa eu só deixo. Fique bem, ele. Por favor. Não faça nada. Pronto. Como esses dois aqui estão. Não tem mais um filho. Deixa eu ver. Peraí. É. Agora faltou o... Pra o... Do outro filho. Que eu fiz aqui a Ana pra ele. Peraí. Dá pra lá o... A Nicky já tá aqui, coletando. Cadê ele? O... É... O André. André. Ah, já abriu a porta. Ele tá aqui dentro, ó. Não, é a minha mulher. Só isso. Hum. É o menino. Então eu vou me ajudar. Ah, Kevin. 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 Me ligar. Kevin. Kevin. Feito. Pronto. Já tem um filho chamado Kevin. Bebeu. Bebeu. Deixa a porta maldita aqui. Deixa eu ver. Tem muitos lágrimas. Esse hoje, ele é de alguém. É que não fala. Deixa eu ver. Ai, a gente também. Ah. A gente tá com quem não. Deixa eu ver. Que não fala. Não fala. Porra. Descacha. Tá. Ah, não tem o simbete. Não tem nome de esposa. Mas agora eu vou me seguir. Ah, tá. Deixei outro. Deixa eu ver. Siga-me. Vou pular aqui. Vou desligar os casamentos deles aqui. E já volto. Pois isso vai demorar muito. Bom, eu fiquei procurando. Procurando, gente. Mas eu não achei meu filho. Ele sumiu. Então eu deixei um dia ali. Ah. Ah, ó. Logo ali. Aí depois eu... Eu vou deixar o vídeo agora. Não, não. Depois eu vou deixar o vídeo aqui. Ah.